Uma escola municipal com 250 alunos e muita animação. A escola Zilá Bernadette Bá, no Jardim Dom Bosco, é a segunda de Ponta Grossa a receber o projeto social que coloca o esporte na vida de crianças e adolescentes. Ana Moser foi jogadora da seleção brasileira de vôlei até 99. Depois, criou o Instituto Esporte e Educação no Rio de Janeiro. Em 2009, num trabalho em conjunto com a Prefeitura de Ponta Grossa e a concessionária Rodo Norte trouxe o projeto para a cidade. De 200 atendimentos no contraturno escolar, agora o número sobe para 450. A parceria aqui com a Prefeitura e com a Rodo Norte, com a CCR Rodo Norte, ela começou há pouco tempo, mas a cada ano a gente dá um passinho a mais. O esporte vai ser levado às crianças às segundas e quartas-feiras. Vôlei, futsal, atletismo, basquete, handball. Os meninos têm muita vontade de jogar. Ah, participar todos, né? Futsal, vôlei, basquete. Os estudantes já conhecem o projeto e sabem da importância social. Pode tirar muitos jovens da rua e trazer para cá. Eles praticam esporte e também porque faz bom para a saúde. Obrigado. 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 Obrigado.